A pedido de todos os nossos clientes, é que o DJ chefinho tá assim Agradecimento pra Davi é que gosta de rebolar, o chefinho tá no comando e você faz a posição Vai dar, vai dar, senta, dá E tu vem rebolando na minha frente, é que o bode te dá condição Vem rebolando na minha frente, é fio te dar condição A joice é só sato Faz a viagem a peca do baile do doze que tá muito louca e tá com tesão Aê, de novo Vem rebolando, vem rebolando, senta Vem rebolando, senta Vem, joga, vem, joga pro ponto Essa é mais uma pra trocar nos paredão É o led, é o charmoso, então pega a visão e isso é o momento Aquecimento pra Davi é que gosta de rebolar, o chefinho tá no comando e ela faz a posição Vai dar, vai dar, senta Então vem rebolando na minha frente, é que o bode te dá condição Bem rebolando na minha frente, é que o chefinho tá condição Nas joice é só sarrar, 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 sarrar Sarrar, sarrar, sarrarz Sarrar, sarrar, sarrarboro Para a viagem a peca do baile do doze que tá muito louca e cheia de tesão Aê chefinho, ritmadão Vem dando, vem dando, sentadão Vem dando, vem dando, sentadão Vem dando, vem dando, sentadão A pedido de toda a nossa cliente É pedido em chefinho, tá? Assim Oi Oi